Quem manda? É nóis, comédia! Ô mãe, eu sei que não queria eu na vida louca Sei que é mó desgosto em me ver na boca Mas desde menorzinho sou disposição E hoje sou soldado aqui do feijão Minha intenção não é magoar senhora Vou desabafar, guardei minha pistola Mas se eu escolhi virar bandido Me sinto mais protegido ao lado dos amigos Desde menor eu sou vagabundo Tenho boca e não falo ouvido e não escuto Mando meu papo calçado, sei que o bagulho é doido Uma flecha mal lançada no crime não tem retorno Hoje eu acordei meio bolado e fui pro meu plantão Torrando um baseado com minha goque na mão Fazendo a ronda pela favela Da meca é paz, os becos e viela A cada soldado, meu mano, o exército